Por pouco, muito pouco mesmo, um passeio de banana boat não terminou em tragédia em Guarujá. Um turista de São Paulo teve cortes profundos no corpo provocados pela hélice de uma embarcação. Ele já havia andado na embarcação anteriormente, inclusive pela mesma empresa. Estas fotos foram tiradas logo após o acidente. Era terça-feira, feriado de carnaval. A praia do Pernambuco, no Guarujá, estava lotada. Renato passeava de banana boat com familiares e amigos. O cabeleireiro conta que a banana em que estava fez uma parada. Ele e o cunhado pularam na água. Foi quando um barco que rebocava outra banana da mesma empresa se aproximou em alta velocidade. Ele foi fazer uma brincadeira, um gracinho, entendeu? Tipo, a gente chama no carro, dá um cavalo de pau, entendeu? E eu já estava na água, eu, meu cunhado e mais um outro rapaz que tinha. Na hora, sentia só pancada, né? A reação é de tentar sair da frente. Eu não consegui, porque estava colete. Se tivesse um colete, podia tentar mergulhar. Mas era um risco também que eu ia correr de pegar a minha cabeça, né? A vítima teve cortes profundos nas costas e passou por uma cirurgia. Ele está internado no Hospital Santo Amaro. Vou querer ser assassino dos dias que eu não estou trabalhando, né? Vou pro advogado, né? Você acha que eles prestaram toda assistência? Prestaram. Eu, da minha parte, não posso reclamar muito, não, entendeu? Mas eu quero que não aconteça com outras pessoas também, entendeu? Eu acho que o culpado vai ter que ser punido, né? A Áurea também trabalha com passeios de banana boat na praia do Pernambuco. Ela conta que ajudou no resgate da vítima quando percebeu a gravidade do acidente. Eu tenho um pouco de noções de primeiros socorros. E também lá na minha equipe a gente tem um enfermeiro que fica lá pra mais. E aí eu olhei a vítima. Aparentemente, ele não tinha contusão exposta porque ele estava deitado. Eu só vi a frente dele. Foi quando me disseram, ó, foi a hélice que atingiu o rapaz pelas costas. Então aí eu vi que era muito mais grave, que não era algo que dava pra se resolver ali. Tinha que ser muito breve. Para a empresária, o uso do protetor de hélice no barco que reboca a banana poderia ter evitado os cortes que Renato sofreu. O tipo da lesão, pelas fotos, são muito parecidas as fotos relacionadas a hélice sem protetor. Ele serve pra evitar, pra prevenir que aconteça uma lesão tão grave. Poderia acontecer uma lesão, sim, pela pancada, pela batida. A pessoa teria uma contusão, talvez um ferimento. Mas não seria daquela proporção, daquela profundidade que a lâmina pegou na pele da pessoa e fez um estrago muito grande. A capitania dos portos informou por meio de nota que ficou sabendo do ocorrido por volta das sete e meia da noite e imediatamente enviou peritos ao local. O inquérito administrativo foi aberto e a capitania tem 90 dias para apurar causas e responsabilidades do acidente. O advogado da empresa Aquila Mares, responsável pelo barco que causou o acidente, informou que toda a documentação para operar a embarcação está em dia. Ele agora aguarda o laudo da capitania. A empresa estava com a documentação regular, a embarcação também, o marinheiro devidamente habilitado, com o equipamento de segurança, que era o protetor de hélice. Estamos aguardando a capitania dos portos para apurar as causas do acidente. O cunhado de Renato, Edmar da Silva, de 41 anos, se feriu na cabeça, mas sem gravidade. Ele passou por cuidados médicos e foi liberado.